Tudo que eu queria agora Meu relacionamento tá tão complicado Você já tá dormindo em camas separadas Não somos felizes além desse quarto Logo vai dar a hora da gente partir Eu te amo tanto, tanto, tanto Mas não posso te assumir pro mundo Não vou guardar esse segredo Dentro do meu coração Porque eu te amo tanto, tanto, tanto Mas não posso te assumir pro mundo Não vou guardar esse segredo Dentro do meu coração Musa Tudo que eu queria agora Era estar além de um motel Te assumir pro mundo E na praça de mãos dadas Na carrocinha do pastel Sem ninguém nos julgar Meu relacionamento tá tão complicado Você já tá dormindo em camas separadas Não somos felizes além desse quarto Logo vai dar a hora da gente partir Eu te amo tanto, tanto, tanto Mas não posso te assumir pro mundo Não vou guardar esse segredo Dentro do meu coração Porque eu te amo tanto, tanto, tanto Mas não posso te assumir pro mundo Não vou guardar esse segredo Dentro do meu coração Eu te amo tanto, tanto, tanto Mas não posso te assumir pro mundo Não vou guardar esse segredo Dentro do meu coração Porque eu te amo tanto, tanto, tanto Mas não posso te assumir pro mundo Não vou guardar esse segredo Dentro do meu coração Não vou guardar esse segredo Dentro do meu coração Já que é pra falar de amor, vamos falar da gente Você tá aqui, mas eu continuo carente Hoje mesmo chegou, deitou e virou pro lado Era bem melhor quando éramos só namorados É assim ficar difícil, mas eu não vou te culpar Se tá aqui um pouco, precisamos conversar Tem outro alguém, eu sei que tem Não precisa se explicar, é que eu tenho também Tem outro alguém, eu sei que tem O melhor é ter e não fica todo mundo bem Tem outro alguém, eu sei que tem Não precisa se explicar, é que eu tenho também Tem outro alguém, eu sei que tem O melhor é ter e não fica todo mundo bem Já que é pra falar de amor, vamos falar da gente Você tá aqui, mas eu continuo carente Hoje mesmo chegou, deitou e virou pro lado Era bem melhor quando éramos sua namorada É assim ficar difícil, mas eu não vou te culpar Sinta aqui um pouco, precisamos conversar Tem outro alguém, eu sei que tem Não precisa se explicar, é que eu tenho também Tem outro alguém, eu sei que tem O melhor é terminar, fica todo mundo bem Tem outro alguém, eu sei que tem Não precisa se explicar, é que eu tenho também Tem outro alguém, eu sei que tem O melhor é terminar, fica todo mundo bem Eduarda É bem melhor falar a verdade Do que depois se arrepender Tão espalhando por aí Mas quero ouvir de você Não precisa falar, tô vendo a sua cara de preocupado Tá com medo, eu te conheço bem Você tá com ela Você tá com ela Ainda gosta dela Voltou a falar com ela Não fez nada do que prometeu Faz assim Em primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Faz assim Em primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Eu 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 Eduarda Não precisa falar, tô vendo a sua cara de preocupado Tá com medo, eu te conheço bem Você tá com ela, ainda gosta dela Voltou a falar com ela, não fez nada do que prometeu Faz assim, em primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Faz assim, em primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Faz assim, em primeiro lugar você some Segundo lugar Você é o terceiro que me perdeu Você que está aí querendo voltar Que me fez de outra sem me avisar Preste atenção no que eu vou dizer Encontrei alguém melhor do que você Você que está aí pedindo meu perdão Sabe, eu encontrei o dono pro meu coração Alguém que cuida dele melhor que você Falei que um dia você iria me perder Pois é, quem bate esquece, quem apanha não Pegue toda sua ilusão E vá viver com ela Pois é, eu te avisei o mundo tirou Já encontrei um novo amor Já encontrei um novo amor Você foi quem perdeu Me perdeu Você me fez de outra Ele me fez de única Você me deu prazer Você me deu prazer Ele me deu amor Você me fez de outra Ele me fez de única Você me deu prazer Ele me deu prazer Ele me deu amor Que é melhor que você Pois é Pois é Quem bate esquece, quem apanha não Pegue toda sua ilusão Pegue toda sua ilusão E vá viver com ela Pois é Pois é Eu te avisei o mundo girou Já encontrei um novo amor Você foi quem perdeu Me perdeu Você me fez de outra Ele me fez de única Você me deu prazer Ele me deu prazer Você me fez de outra Ele me fez de única Você me deu prazer Você me fez de outra Ele me fez de outra Ele me deu amor E é melhor que você Me afastei de tudo que me pediu Por amor Dediquei minha vida Abracei seus sonhos Tu não deu valor Algo me dizia Não me amaria Como eu te amei Mas eu insisti Quando dei por mim Você me deixou Nunca foi amor Entre nós Nunca foi amor Não te quero mais Você me enganou Tayhar Andresa Me afastei de tudo Que me perdi Por amor Dediquei minha vida Abracei seus sonhos Tu não deu valor Algo me dizia Não me amaria Como eu te amei Mas eu insisti Quando dei por mim Você me deixou Nunca foi amor Nunca foi amor Entre nós Nunca foi amor Não te quero mais Não te quero mais Você me enganou Eduarda Eduarda Nem sei Nem sei por onde começar O que falar Só sei Que a gente acabou de acabar De vez Pela décima vez Mais uma vez Só nesse mês Só nesse mês E o mal de acabar É que ficamos acabados Assim ligeiramente alcoolizados Chega dói Chega dói Ouviu o botão E lembrar de alguém Chega dói Querer um abraço E saber que não tem Chega dói Saudade é mudo E não diz quando vem Eu nem vou ligar Tenho medo De faltar a voz Chega dói Chega dói Ouviu o botão E lembrar de alguém Chega dói Querer um abraço E saber que não tem Chega dói Saudade é mudo E não diz quando vem Eu nem vou ligar Tenho medo De faltar a voz Chega dói Eduarda Eu sei Por onde começar O que falar Só sei Que a gente acabou De acabar De vez Pela décima vez Mais uma vez Só nesse mês E o mal de acabar É que ficamos acabados Assim ligeiramente alcoolizados Chega dói Ouviu o botão E lembrar de alguém Chega dói Querer um abraço E saber que não tem Chega dói Saudade é mudo E não diz quando vem Chega dói Eu nem vou ligar Tenho medo De faltar a voz Chega dói Chega dói Ouviu o botão E lembrar de alguém Chega dói Querer um abraço E saber que não tem Chega dói Saudade é mudo E não diz quando vem Eu nem vou ligar Tenho medo De faltar a voz Chega dói Me deram a ideia Que tá falando de mim Se você quer caô Bater de frente Pode vir Mulher Vê se te manca Não quero teu homem não Mas se você me der Ele pode crer Perdoa ou não Muitas vezes Eu passei ele De segunda intenções Eu não fogo Da carência Sem pensar em decepções Muitas oportunidades Mas não sou covarde não Se garante No teu taco Deixa desse exclamação Se caso eu pegar ele Tu souber Se a química rolar E nós ficar Já tô muito boada Com essa situação Se ficar falando muito Eu pego Só de tiração Se caso eu pegar ele Tu souber Se a química rolar E nós ficar Já tô muito boada Com essa situação Se ficar falando muito Eu pego Só de tiração Tiração Ui, se abusa Me deram a ideia Que tá falando de mim Se você quer cá Ou bater de frente Pode vir Mulher, vê se te manca Não quero teu homem não Mas se você me der Ele pode crer Perdoa ou não Muitas vezes Eu passei ele De segunda intenções Eu no fogo Da carência Se pensar em decepções Muitas oportunidades Mas não sou covarde não Se garante No teu taco Deixa dessa exclamação Se caso eu pegar ele Tu souber Se a química rolar E nós ficar Já tô muito boada Com essa situação Se ficar falando muito Eu pego Só de tiração Se caso eu pegar ele Tu souber Se a química rolar E nós ficar Já tô muito boada Com essa situação Se ficar falando muito Eu pego Só na tiração Se a química rolar Se a química rolar Se a química rolar Esse macho tá pensando Que ele vai mandar em mim Vou ver você Não sou tua cachorrinha Não sou tua cachorrinha Sempre lembra Sempre lembre disso Pra você me mandar fazer o que bem quer É melhor você abrir os seus olhos Porque o seu tempo tá se esgotando Não sou tua cachorrinha Não sou tua cachorrinha Não sou tua cachorrinha Não sou tua cachorrinha Sempre lembre-se Não sou tua cachorrinha Não sou tua cachorrinha Sempre lembre disso Pra você me mandar fazer o que bem quer É melhor você abrir os seus olhos Porque o seu tempo tá se esgotando Amor Por que que não parou de te olhar? Por que que não consigo te esquecer? Desde aquele dia em que te vi Amor Não vou ficar apenas sonhando Sei que também tá me paquerando Então olha para mim Esse teu jeito me conquista Amor Vem me deixar louca, louca Tu me encanta Tu me encanta sim, sem notar E se você e eu estamos aqui Hey DJ, toca aquele brega Que a gente gosta Ruma pra que ele mexa comigo Dançando comigo Sozinho comigo Hey E assim nós vamos namorando E teu corpo vai me seduzindo DJ repete e se prega outra vez Pra dançar com ele outra vez E assim nós vamos namorando E teu corpo vai me seduzindo DJ repete e se prega outra vez Pra dançar com ele outra vez Eduarda Esse teu jeito me conquista Esse teu jeito me conquista Amor Vem me deixar louca, louca Tu me encanta sim, sem notar E se você e eu estamos aqui Hey DJ, toca aquele brega Que a gente gosta Ruma pra que ele mexa comigo Dançando comigo Sozinho comigo E assim nós vamos namorando E teu corpo vai me seduzindo DJ repete e se prega outra vez Pra dançar com ele outra vez E assim nós vamos namorando E teu corpo vai me seduzindo DJ repete e se prega outra vez Pra dançar com ele outra vez Hey DJ, toca aquele brega Que a gente gosta Ruma pra que ele mexa comigo Dançando comigo Sozinho comigo Hey DJ, toca aquele brega Que a gente gosta Ruma pra que ele mexa comigo Dançando comigo Sozinho comigo Hey DJ A rocha com a moça Hoje é a sexta mais estranha da minha vida Já passou das oito e eu nem tô em bebida Eu mudei de celular pro passado não me achar Da balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar Viciei só de provar No coração pendurei uma plaquinha Que dizia Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Ter um amor de balada Vira no amor de balada Vira no amor da minha vida Quem diria Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Ter um amor de balada Vira no amor da minha vida Quem diria, quem diria Que eu ia beijar mesmo a boca todo dia Eu mudei de celular Pro passado não me achar Da balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar Viciei só de provar No coração pendurei uma plaquinha Que dizia Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Ter um amor de balada Vira no amor da minha vida Quem diria Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Ter um amor de balada Vira no amor da minha vida, quem diria? Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Ter um amor de balada Vira no amor da minha vida, quem diria? Eu ia beijar mesmo a boca todo dia Eu ia beijar mesmo a boca todo dia Vou embora de uma vez, tá longe de você Eu prefiro a solidão, do que ser enganada Eu chorei, ouvindo aquele áudio no teu celular Ei, Fabi, tô aqui na tua terra, quero te encontrar, dar um cheiro Me pegar de jeito, mas eu vim com o Tayara, então Vou esperar ela dormir, vou dar um pedido nela e a gente se encontra Você marcou com ela pra se encontrar Implício em tudo que a gente viveu Jogou tudo no lixo E apesar de tudo isso Confesso que ainda te amo Mas não posso aceitar o erro Você quis dar pra mim o seu amor imperfeito Sei que eu não sou perfeita Mas não merecia isso Eu nunca te dei motivos Isso acabou comigo Destruiu a nossa relação Me trocou por um atraíço Não venha a pedir desculpas Você não merece meu perdão Acabou Eu chorei, ouvindo aquele áudio no teu celular Você marcou com ela pra se encontrar Nem pensou em tudo que a gente viveu Jogou tudo no lixo E apesar de tudo isso Confesso que ainda te amo Mas não posso aceitar o erro Você quis dar pra mim o seu amor imperfeito Sei que eu não sou perfeita Mas não merecia isso Eu nunca te dei motivos Isso acabou comigo Destruiu a nossa relação Me trocou por uma traição Não venha a pedir desculpas Você não merece meu perdão Sei que eu não sou perfeita Mas não merecia isso Mas não merecia isso Eu nunca te dei motivos Isso acabou comigo Destruiu a nossa relação Me trocou por uma traição Não venha a pedir desculpas Você não merece meu perdão Acabou 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 Onde está Onde está É claro Eu vou correndo Minhas amigas Dizem que eu estou Enlouquecendo Cada dia Mas o que eu estou fazendo Por algo que não é meu Mas quero tanto arriscar Quando passa com ela Nem segura a mão dela Eu sei que isso é errado Mas não custa Desejar De madrugada me espera A janela tá aberta A gente foge pra longe Com você Ou pra qualquer lugar E se com ela ficar Amado Vamos fazer assim Vamos ser felizes Felizes os quatro Segredo nosso Claro E se com ela ficar Amado Vamos fazer assim Vamos ser felizes Felizes os quatro Segredo nosso Claro Em nosso quarto Em nosso quarto É nosso quarto Só no nosso quarto E guarda Quando passa com ela Nem segura a mão dela Eu sei que isso é errado Mas não custa Desejar De madrugada me espera A janela tá aberta A gente foge pra longe Com você Ou pra qualquer lugar E se com ela ficar Amado Vamos fazer assim Vamos ser felizes Felizes os quatro Segredo nosso Claro E se com ela ficar Amado Vamos fazer assim Vamos ser felizes Felizes os quatro Segredo nosso Claro Em nosso quarto 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 Só no nosso quarto Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligado que tu pode ser só meu Vem no swing da musa Sou do tipo que fala pouco Muito melhor é fazer Se duvidar eu mostro pra você Que além de carinhosa Na cama eu sei te dar prazer Yeah Eu vou beijar o seu pescoço devagar Garanto tua perna fica bamba Quando eu terminar Novinho Novinho Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligado que tu pode ser só meu Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligado que tu pode ser só meu Eu vou beijar o seu pescoço devagar Garanto tua perna Garanto tua perna fica bamba Quando eu terminar Novinho 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 Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligado que tu pode ser só meu Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligado que tu pode ser só meu Eduarda Eduarda Três da madrugada Tô no sofá da sala E nem sequer me liga Se pensa que me engana Sei bem da sua fama Só que agora acabou Eu deixei com o porteiro Suas coisas, suas roupas Pegue e vá embora Mas garanto que amor como o meu Você não vai achar igual Tá ligado que amor como o meu tôi Não vai achar igual Esse jogo Esse jogo Acabou Game over Who Quem perdeu foi nosso amor Game over O Game over Fim da nossa relação Game over Game over Você não é mais minha paixão Três da madrugada do meu sofá de sala E nem sequer me ligo Se pensa que me engana, sei bem da sua fama Só que agora acabou Eu deixei com o porteiro suas coisas, suas roupas Pegue e vá embora Mas garanto que amor como o meu Você não vai achar igual lá fora Quem me ouve é eu Esse jogo acabou Quem me ouve é eu Quem perdeu foi nosso amor Quem me ouve é eu Fim da nossa relação Quem me ouve é eu Você não é mais minha paixão Meus fracassos amorosos Me afastando de ti Tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores, mas não tive amor E foi isso que me deixou com o coração Calejado Calejado Morri de medo de se machucar Coração Calejado Pra se entregar de novo tem que escutar E você vai me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim Se não for pra ser assim me esquece Se me quer mesmo pra você Te prometi A rocha Se é musa Meus fracassos amorosos Me afastando de ti Tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores, mas não tive amor E foi isso que me deixou com o coração Calejado Morri de medo de se machucar Coração Calejado Calejado Pra se entregar de novo tem que escutar Que você vai me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim me esquece Se me quer mesmo pra você Te prometi Que você vai me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim me esquece Se me quer mesmo pra você Te prometi Te prometi Te prometi Te prometi Se é musa Se é musa Eduarda Sim, faz tempo que estava admirando você Vem dançar Vem dançar Um brega Comigo Hoje Vem Vem Que na minha mira Só tava dando Você Mostra O caminho Que eu vou Tu Vai ser a minha irmã e eu o seu metal Só te chegar perto e estou passando mal Hoje eu quero ir além do absurdo Vem, pode me mostrar tudo que você faz Todos meus sentidos estão pedindo mais Só de imaginar Só de imaginar me causa arrepio Necessito Que você me faça chegar ao delírio Quero que me falem coisas no ouvido Deixo você fazer o que quiser comigo Necessito Que você descubra tudo que eu sinto Porque o meu corpo é um labirinto Quero que me dê tudo que eu preciso Quero sentir o teu corpo Quero ser teu íntimo Pode tocar minha boca Em meus lugares favoritos Vou deixar você brincar Nas zonas de perigo Eu vou te pronunciar com gritos É isso que está pedindo Eduardo Eduardo Necessito Que você me faça chegar ao delírio Quero que me fale coisas no ouvido Deixo você fazer o que quiser comigo Necessito Que você descubra tudo que eu sinto Porque o meu corpo é um labirinto Quero que me dê tudo que eu preciso Quero sentir o teu corpo Quero ser teu íntimo Pode tocar minha boca Em meus lugares favoritos Vou deixar você brincar Nas zonas de perigo Eu vou te pronunciar com gritos É isso que está pedindo Necessito Se é pra falar de amor, vim com a musa Parecia um bom negócio Você se desfazer de mim Só não contava com juros Só não contava com juros Que a saudade no futuro Ia te cobrar por mim Agora tá distante Vai Vai fazer isso com outra vai Tudo que vai e volta Ai 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 Quem abre também fecha a porta Te perder Te perder Foi a dor mais doida Que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Joguei bebida na ferida Te perder Agora tá distante Agora tá distante Vai Vai fazer isso com outra vai Tudo que vai e volta Ai 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 Quem abre também fecha a porta Te perder Te perder Foi a dor mais doida Que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Te perder Foi a dor mais doida Que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Que bom que o álcool cicatriza Que bom que o álcool cicatriza Que bom que o álcool cicatriza